E morreu, e acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu O Samba balança de um lado pro outro, o Jazz é diferente pra frente e pra trás E o Samba meio morto ficou meio torto, fluência do Jazz E o Afro-Cubano vai, complicando vai, pelucano vai Vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai do balanço Pobre Samba meu, volta lá pro morro e pede socorro